Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Alê, estou aqui para começar mais um vídeo de tecnologia no Mr. Alê Vamos aqui com uma dica muito legal, vamos identificar como é que ficou a RAM Plus aqui no Samsung Galaxy S21 Eu estava usando o S21 FE, um excelente dispositivo, inclusive ele tem o mesmo processador desse cara aqui que é o Exynos 2100 Só que no S21 FE, a versão que eu estava usando aqui é a Anatel brasileira, é a versão com 6GB de RAM E esse cara aqui já vem com 8GB de RAM, que é o S21, que já é o dispositivo mais topo da linha S21 É óbvio que nós temos o Plus e o Ultra, mas entre ele e o S21 FE, esse aqui é um produto mais aprimorado Vamos ver agora como é que ficou o esquema da memória RAM depois da atualização para o One UI 4.1 Ele estava na One UI 4.0 e agora recebeu um recurso muito legal que não tinha na One UI 4.0 Que é a memória RAM Plus, aquela memória adicional que a Samsung disponibiliza da memória de armazenamento Para você poder roubar um pouquinho ali e ter uma fluidez maior no sistema Além dos 8GB de RAM que já são da memória RAM, do pente de RAM que tem esse cara aqui Você tem a memória virtual RAM Plus que você pode ajustar para mais ou para menos E aí você agora que pode setar isso e não vem pré-setado pelo próprio fabricante Samsung Olha só que legal, abriu essa possibilidade Vamos comigo agora depois da vinheta, ver de perto como é que ficou E depois eu quero seus comentários aqui na seção de comentários se você já atualizou Pretende atualizar, se curte esse lance da memória RAM Plus Porque de fato ela deixa muito mais fluido o sistema Beleza? Depois da vinheta encosta aí, vamos ver essa novidade aí na One UI 4.1 Aqui no Samsung Galaxy S21 RAM Plus Olha só, estou aqui com o S21 E bom, tem muitas pessoas que tem dificuldade em procurar Algumas coisas que vem no menu de configurações aqui Então quando você está aqui na tela principal, deslizou Aperta aqui em configurações A galera fica meio confusa Onde é que fica a RAM Plus, a memória RAM, a memória de armazenamento Onde é que fica? Ficou um pouco confuso na minha opinião É esse menu que mistura tudo aqui Assistência do aparelho e bateria Fica aqui, tá? É aqui que está a memória RAM Memória de armazenamento, a RAM Plus Está tudo aqui Inclusive o desempenho da bateria Mas tem pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade Então o que você vai fazer para achar a memória RAM Plus Se você tem essa dificuldade, né? Mas é mais o caso que eu mostrei aqui para vocês Você clica nessa lupinha aqui, ó Clicou nela, você não precisa nem digitar Você pode apenas falar Memória RAM Plus Automaticamente o sistema faz uma busca Dentro dos seus menus E manda aqui para você, ó Memória RAM Plus Aí você, basta você apertar aqui em cima E aqui ele já vai para o menu de memória RAM do dispositivo E aqui ele já vai dizendo o quanto está sendo usado O quanto está reservado Esse dispositivo S21 tem 8 GB de RAM Com pente de memória mesmo, físico, ok? Já vem com ele 8 GB de RAM Mas agora com a possibilidade aqui da RAM Plus Ela está aqui embaixo e já vem presetado Nessa nova atualização para o One UI 4.1 Já com 4 GB de RAM adicional Ou seja, está com 12 GB de RAM aqui Mas só vai utilizar quando a memória RAM Quando a memória RAM física estiver esgotada Então você vai vir aqui, clica aqui Essa é a diferença agora na atualização da One UI Da 4.0 para 4.1 Aqui no S21 E acredito que o S21 FE já deva ter recebido E o Galaxy S20 FE também Esse tipo de ajuste Antigamente não dava para você ajustar isso Vinha presetado ali 4 GB de RAM E mais nada Não tinha opções para você alocar mais ou menos Memória interna de armazenamento Como memória RAM E olha só que legal Vem aqui com 4 Aí ó Quando você vai mudar, por exemplo, para 2 Aqui eu vou cancelar Se eu for mudar para 6 Pede para reiniciar o smartphone Afim de colocar aí Essa parte virtual da memória RAM A disposição A quantidade que você determinar aqui Que você achar mais interessante Eu estou deixando como padrão 4 Porque está me atendendo muito bem Está tudo muito fluido aqui O smartphone está rodando De uma maneira excepcional Que é a condição da internet Que às vezes dá um pequeno travamento aqui Mas não tem nada a ver com o dispositivo em si Mas olha só a fluidez Então está com taxa de atualização de 120 Hz Automática também Então esses aspectos elevam também O nível agora no uso Da sua linha Galaxy Da linha S E eu estou muito satisfeito com a atualização Parabéns Samsung Quando acerta Nós estamos aqui para falar E é isso aí Você viu pessoal? Muito legal Pelo menos aqui no Galaxy S21 Existe a possibilidade de 2, 4, 6 e 8 GB de RAM Para você poder usufruir melhor da fluidez do sistema Que é o One UI 4.1 Que é o sistema redesenhado do Android Em cima do Android 12 Então está muito legal Então ela já vem presetada em 4 GB de RAM Ou seja Eu tenho 12 mais 4 GB do RAM Plus Que já vem ativado de fábrica Já vem ativado pela atualização Mas o que é legal ressaltar Que eu posso chegar até 8 GB de memória RAM Plus A memória virtual mais a memória física Que são de 8 GB, 16 GB de RAM Nesse cara aqui Muita fluidez Sem gasos Sem os travamentos Que normalmente acontece Por falta de memória RAM Muito bacana Parabéns a Samsung Quando acerta a gente fala Quando erra a gente fala também Se inscreve aqui Tem links na descrição Para você participar dos nossos grupos Do WhatsApp e Telegram Pegar aquelas ofertas legais Os produtos que nós estamos trazendo da China Muita coisa legal Tem estoque e armazém aqui no Brasil E para pronta entrega Precinho top Brindes e tudo mais E não esquece que tem link Para você comprar esse cara aqui também Toda a linha S20 e S21 Os preços estão bons Beleza? Um abraço Até a próxima E tchau, tchau Vou deixar dois vídeos aqui Ou aqui Clica aí para assistir também Dá mais uma força aqui Nos vídeos aqui do canal Um abraço Até a próxima Tchau